Giro C10, aqui você vira sucesso, apresentam mais uma mega produção Ah, desse jeitinho, é Jerry Smith papai Nesse jogo eu não vou tá sozinho, eu vou chamar todos os contadinhos Pra assistir da minha camarote, vários bumbum que é pra me dar mais sorte Só que o combinado é o seguinte, 90 minutos sem perder o pique Bola na trave, dá uma tremidinha, é escanteio, dá uma empinadinha Volta, baby, Gnatin Volta, 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 volta Volta rebola pra baixo, falta rebola pra cima, faz o movimento novo Quica, quica, quicadinha, volta rebola pra baixo Falta rebola pra cima, faz o movimento novo Quica, quica, quicadinha, vamo fazer o bumbum delas que cai em golbola Vem! É Jerry Smith papai Nesse jogo eu não vou tá sozinho, eu vou chamar todos os contadinhos Pra assistir da minha camarote Vários bumbum que é pra me dar mais sorte Só que o combinado é o seguinte 90 minutos sem perder o pique Bola na trave, dá uma tremidinha É escanteio, dá uma empinadinha Volta, 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 volta Volta, rebola pra baixo, volta, rebola pra cima Faz o movimento novo, quica, quica, quicadinha Vê, vamos fazer o mundo delas, quica, quica, quicadinha Tchau, tchau.